A partir do ano que vem, placas eletrônicas vão ser instaladas nos veículos de todo o Brasil. É o Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos, criado nesta sexta-feira, e que vai ajudar a fiscalizar e reprimir o roubo de carros e cargas e a melhorar o trânsito nas grandes cidades. A expectativa é que a implantação seja concluída até o final de 2014.